Eita pessoal, vim visitar meu tio, a Estezinha e a Elisa, né Estezinha? E os irmãos vieram visitar o tio aqui em Riacho de Pedra, meu tio Severino A família reunida, vamo embora, meu tio aqui, minha mãe, meu pai, meu tio Severino, tá por ali Vamos visitar ele, estamos por aqui, é, é, por aqui Vamos lá visitar o tio, é uma visita aqui, estamos aqui em Riacho de Pedra pessoal Manicípio de Cumaru, meu tio Severino fez uma cirurgia de coração E as irmãs vieram fazer uma visita e meu pai também, que é irmão dele Ele tá um pouco enfermo, meio habilitado Aqui, dá pra vocês ver que o verão já tá castigando aqui o nosso sítio, né Eu moro ali em cima, ali no Dendê, aqui em cima nessa serra E aqui é o sítio Riacho de Pedra E o meu tio Tá por ali Aqui as palmas dele Trabalhou muito, já trabalhou muito E hoje tá enfermo, mas a vida é assim mesmo Jesus no controle do seu sítio dele A cada laranja Aqui tem laranja se perdendo, hein Tudo laranja Bahia A gente vai demorar pouco Porque ele também não Não pode estar É Passar muito tempo conversando, né Tá um pouco meio habilitado Mas vamos visitar ele Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like Compartilha os nossos vídeos Olha aí pessoal, como é que tá meu tio Tá aconselhando ele pra ele trabalhar Ele é metemoso Aqui a situação dele Tá um pouco enfermo Jamais O meu meu O negócio, assim, redondo Boca cabeça ali Minha cabeça de Rollon Cadê ele? Incrase, tá por aí? Não é cozinha Vamos embora . . .